Ihhh, tá muito fraco, acho que ele não ouviu, mão mais forte Vem palhaço Vem, mão de novo Vem palhaço Ele tá aqui, meu irmão Bom guia Bom guia Eu sou um palhaço Cadê o palhaço? Eu Quem é você? Sou um palhaço, sorriso Sorriso? É, bem que eu percebi mesmo Mas se você é um palhaço Eu quero pedir uma pergunta Pode fazer Pode Quem pende pão é padeiro Quem pende é leite é leiteiro E quem pende carne? É carneiro Ah, tudo errado Não é carneiro Eu sou palhaço É açougueira Eu vou tocar a musiquinha de palhaço Ihhh, palhaço atendido Vamos palhaço Vamos palhaço Vamos palhaço Vamos palhaço Ah, gostaram? Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais. Quem quer criança? Aqui, você. O que é que tem do lado de cá? E desse lado? E agora? Cadê? Sabe aonde está esse palhaço? Aqui, ó. O que é que tem aqui? E desse lado? E agora? E desse lado? Eu, hein? Como é que ele fez? Agora ele precisa adivinhar. Tem dois reais aqui dentro dessa caixinha. Quem quer abrir essa caixinha e ganhar os dois velhos? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Feche aí. Quer tentar? Vamos ver se conseguir abrir, abrir, é inteligente. Consegue, ganha dois reais, leva pra casa e o contato é dez. Um, vai, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, oito, nove, dez. Tem dois, dois, três, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, dez. Perdeu dois reais. Quem mais quer tentar abrir? Aqui atrás, irmão. Aqui atrás, irmão. Já avisamos aqui. Eu estou passando um domingo. Aqui tem dois velhos. Se abrir, ganhou. Se abrir, ganhou. Sei lá. Vai conseguir. Esse aqui ganhou, garoto. Vamos pra ele. Pronto. Referdeu. Tá vendo? Deixa eu ver mais. O que é que você está procurando? O que é que você está fazendo? Ih, olha, eu não lembro que você é bonito. O que é isso? Tentando voar. Crespo. Por que você está fazendo isso? Eu quero voar. Ó, tu sai da frente, Deus me livre. Por que você está fazendo isso? Ai. Passarinho voa, passarinho tem pena, eu arrumo pena e eu vou. Não dá para a sua mão, cadê? Sucia. Ih, tá funcionando? Eu estou rindo, você não vai conseguir voar. Já sei. É porque eu tenho que pegar um galeio. Vai cair, sorrindo. Ai, meu pai. Vai cair, sorrindo. Ai, ai, ai. Vai cair, sorrindo. Balão. Balão? Balão. Hoje eu vou, vou, vou voar. Balão, balão. Depois eu sou louca. Tá, balão. Balão, balão. Aqui. Quem que eu ajudava ele, Chico? Três balões. Ajuda aqui. Ai, quem fez o balão voar, eu ajudo pra ele não, mas vai cair. Ajuda eu voar. Rápido. Rápido. Oi, né? Eu vou voar. Ih, quero só ver se ele vai voar. Será? Quem acha que o sorriso vai voar? Ele vai acabar. Amarra aí. Amarra. Amarra a bola. Ninguém tá acreditando em você não, sorriso. É, um balão voa. Eu fiquei sabendo. Garoto, muito obrigado. Você é um rapaz muito feliz. Se demorar o voo, o cu. Tá voando nem com dez, sorriso. Vai dar certo. Ih, nem se pensar, voa. Não vai rolar. Não vai dar certo, sorriso. E fala pra mim uma coisa. Porque esse pra cá quer voar. Eu quero voar e ir para o céu. Eu quero voar e ir para o céu. Nossa, mas sorriso, não preciso te fazer nada disso para ir para o céu. Mas eu queria ir para o céu. Já terei voar e ir para o céu. Um pena não consigo. Um balão não consegui. Não é, gostaria. Não, sorriso. Mas hoje nós aprendemos aqui de manhã. Que forma que a gente consegue ir para o céu. A gente precisa acreditar que Jesus, ele veio no mundo, nasceu, para nos salvar. E um dia nós vamos morar com ele no céu. Mas isso é isso lá. Eu tenho que saber, falar que o céu é um lugar bonito. Que o céu é um lugar de felicidade. Que o céu não tem tristeza. Quem quer ir para o céu aí? É, eu também. Então vamos voar. Não. Não. Olha só. Eu vou chamar uma pessoa aqui muito especial. E ela vai te explicar o que você tem que fazer para você ir para o céu. Mas presta muita atenção. Porque se você não pegar o recado, você vai ficar aqui tentando voar e cair. Ele quebrou no nariz seu vermelho. Aí não vai funcionar, vai ficar com o nariz machucado. Ela chama a tia Isabel. Vou chamar. Toma um minuto, seu Isabel. Bom dia, pagasse o sorriso. Bom dia. O céu que eles falam, é verdade, desiste? Desiste. Eu vi você voando, tentando voar, tentando. Tanto, eu tento. Não conseguiu? Então, o que eu faço para chegar? Ah, então eu vou contar a história para vocês. Para todas as pessoas aqui, sobre o livro. Ah. Sem palavra. O livro que tem cores. Ele não tem palavras. Ah. Listo, sem palavras. Não é preciso. Isso. Olha aqui. Nós temos a cor amarela. Quando nós olhamos para essa cor, nós lembramos de tudo aquilo que brilha. Ouro. A joia. E o céu, ele é feito de ruas de ouro. Lá no céu, é a casa do nosso Deus. Juntamente com Jesus, o seu filho. Ele mora nesse lugar lindo, maravilhoso. É um lugar onde não há tristeza. Não há doença. É um lugar muito lindo. Lindo mesmo. E a casa de Deus. Mas ele também preparou essa casa para todos nós também. É, então eu vou para lá. Já estou indo. Ah, mas tem uma coisinha que eu preciso te falar. Que nos impede de irmos ao céu. É o pecado. Isso que é pecado? Ah, são as mentiras que contamos. Quando desobedecemos os nossos pais, brigamos com nossos irmãos, com os colegas, Lá na escola, na rua, fazemos coisas ruins. Tudo isso se chama pecado. O pecado nos impede de irmos ao céu. Então não tem como eu ir para o céu, nem ninguém vai para o céu. Já tem pecado. Ah, mas tem algo que pode ser feito. Aí, falei, eu vou te ouvir disso. Jesus, filho de Deus, foi enviado a este mundo. Para morrer pelos nossos pecados. Ah. E a cor vermelha representa o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Eba. Por amor a minha vida e por amor a vida de cada um que está aqui nesta manhã. Jesus derramou o seu sangue. E todo aquele que aceitar Jesus e receber Jesus em seu coração. Se arrepender dos seus pecados. Ele é poderoso para perdoar os pecados. Oh. E aí? E aí, depois, ele limpa o nosso coração. Ah. O nosso coração fica limpinho. Toda essa maldade sai do nosso coração. Porque nós nos arrependemos diante dele. Ele nos perdoa. E o nosso coração fica lindo. Então, já pedi para você agora. Isso. Mas tem mais uma coisinha em nada. O verde. A cor verde. Quando nós olhamos para o verde. Nós lembramos das árvores. E as árvores, elas crescem. E é assim que Jesus quer que você cresça também. Como todas as pessoas que o aceitarem. Cresçam. Mas como crescer? Lendo a palavra de Deus. Lendo a Bíblia Sagrada. Orando. Indo à igreja. Indo à escola bíblica dominical. Fazendo o bem em todas as pessoas. Praticando o que a palavra de Deus também diz para todos nós. E como é que a gente pode fazer agora para ter um coração branco desse bem? Por isso. Viver. Você tem que aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador. Quem quer ir para o céu comigo? Quem quer fazer o quê? Muito bem. Nós vamos fazer uma oração. Uma oração. É, nós vamos orar. Entregando a nossa vida para Jesus. Eu quero. E a partir de hoje, nós vamos começar a crescer. Orando. Lendo a Bíblia. Indo à igreja. Você quer? Eu quero. Muito bem. Quem mais quer? Quem mais quer? É. Olha quantas pessoas também querem. Então vamos ficar todos em pé? Para nós fazermos uma oração. Eu vou falar e vocês vão repetir o que eu vou falar. Juntamente com o nosso palhaço sorriso. Aí você fala e eu refeiço. E esse também que quiser dizer o que eu vou repetir, vai para o céu. Vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós. Nós. Neste momento. Neste momento. Queremos entregar. Queremos entregar. Queremos entregar. Em nosso coração. Em nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Pois desejamos. Pois desejamos. Ir morar. Ir morar. No céu. No céu. Juntamente contigo. Juntamente contigo. Amém. 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 Agora você aprendeu como é que se vai ao céu. Então voando não vai. Voando não vai. Ah, não. Voando não vai. Não tem como voar para o céu. Só recebendo Jesus com o coração. Você vai tocar mais uma musiquinha? Eu vou sair tocar. Ah, vai sair tocar? Vamos batendo palmas então para eles. Vamos batendo palmas. Paciência. É, pessoal. Tchau. Sorriso. Vou perder a paciência. É.